Música Thais Santos, moradora do Meudon, foi uma das primeiras a serem atendidas na Operação Prefeitura Presente. A ação aconteceu no Meudon e atendeu também aos moradores da Coreia, Vale da Revolta e Jardim Meudon. Eu falei da rua, da nossa rua que a gente mora lá no Aras, perto do Aras, e lá não tem asfalto, é terra de chão. E quando chove, fica aquelas catreiras enormes de buraco de chuva. Aí ele falou que vai dar uma melhorada, vai roçar o mato, vai botar iluminação. Assim como Thais, Tatiane Lopes também foi ao Prefeitura Presente para apresentar as suas demandas ao prefeito. Eu acho bom, eu acho bom porque a comunidade precisa muito disso. A comunidade precisa muito de um contato direto com o prefeito, precisa muito. E eu vejo isso com bons olhos, até porque quando a Prefeitura se aproxima dos bairros, se aproxima da comunidade, eu acredito que dá uma oportunidade para a comunidade expressar e falar aquilo que pensa ou que acha do seu próprio bairro. Então, eu vejo com muito bons olhos. Pedidos relacionados à educação, serviços públicos e saúde também foram feitos durante a operação, que tem como objetivo aproximar a população do executivo, ouvindo os pedidos diretamente do cidadão. Mais uma vez, estou sendo muito bem recebido pela comunidade do Meldon, do Jardim Meldon, Coreia e Vale da Revolta. Estou recebendo aqui os moradores, os presidentes da associação, empresários da região, donos de indústrias. É um bairro que concentra algumas indústrias da nossa cidade, que gera muito emprego. E juntando esses quatro bairros, é um grande conglomerado de pessoas. É um bairro que está precisando de atenção, de carinho, como outros bairros da cidade, a parte de pavimentação de rua, iluminação pública, capina, roçada. E isso nós já estamos trazendo desde a semana passada. Eu cheguei cedinho hoje no Jardim Meldon, subi o Jardim Meldon, foi até a Rua Iris, perto da Sedai, lá em cima. E já vi que está tudo tapadinho o buraco, as ruas já estão bem melhores e a iluminação pública já vem a seguir. Foram muitos anos de falta de cuidado, de falta de serviço público. E nós estamos nesses dez meses de trabalho, devolvendo, chegando com serviço. Então, assim, é uma comunidade que precisa de atenção, precisa de carinho. E nós estamos aqui para dar essa devolução. E o mais importante, ouvir também outras demandas, para que a gente possa dar a pronta resposta e trazer qualidade de vida para as pessoas também. Obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti